Galera, é o seguinte, hoje eu tô sozinha aqui na Mansão da Lagoa e eu quero fazer uma coisa que a última vez quase que o Brenny descobriu, só tem como fazer isso quando ele não está aqui. Eu quero simplesmente encontrar o esconderijo secreto perfeito da Mansão da Lagoa. Mas por que que eu tô querendo isso do nada, gente? Não é bem do nada, entendeu? Todos os esconderijos que eu faço, os esconderijos secretos, né, que eram pra ser secretos, o Brenny descobre, gente. Eu não sei, eu acho que ele é muito bom de esconderijo secreto, porque ele sempre descobre. Enfim, mas dessa vez eu decidi que eu vou estudar a Mansão da Lagoa antes de fazer o quarto secreto, entendeu? Então assim, eu já comecei aqui por cima no meu quarto, não tem muita opção. A única opção que tem é a varanda lá fora, só que depois eu posso pensar no esconderijo, mas eu já fiz lá uma vez. E o Brenner acabou descobrindo, entendeu? Aqui no closet também não tem, não tem nada, inclusive, pra fazer. Só tem essa passagem aqui, só que, mano, a gente não sabe o que que tem dentro dela. Na verdade, vocês sabem, faz vários barulhos estranhos ali em cima. Então assim, não sabemos, não tem como mesmo ser ali. Nessa sala aqui, mano, um lugar que eu penso é no sofá. Só que assim, eu acho que esse sofá, eu até dei uma olhada nele. Ele não tem, tá vendo? Nenhum lugar que dê pra eu me enfiar e tudo mais. E a única parte dele que puxa pra fora é exatamente essa aqui que já tá puxada. Porque se essas outras puxassem, mano, eu ia puxar essas aqui. Sei lá, ia levantar esse negócio aqui e entrar, entendeu? Ia ser muito legal. Aqui é um banheiro que também não dá pra usar o quarto secreto, né? E tem lá embaixo, mano. Lá embaixo tem muitas opções. Inclusive, eu vou mostrando aqui pra vocês alguns lugares que eu penso que seja um quarto secreto legal. E aí vocês me ajudam, tipo assim, falando, sei lá, um lugar que o Breno realmente não iria descobrir. Olha só, aqui tem essa sala. Aqui tem um lugar, só que só daria pra ser um quarto secreto da Lívia. Olha só, bem aqui nesse sofá, mano, se eu levanto o pé dele, olha isso. Ele é totalmente vazio por dentro. E dá muito pra Lívia fazer um quarto secreto aqui, ó. Inclusive, ficaria muito legal. Só que como não me cabe ali, não tem espaço pra mim, ele dirá pra um quarto secreto, né? Porque eu preciso colocar coisas nele. Então aqui nessa sala também, eu acho que não tem muita opção. O sofá ali, ó, daria, mas ele é forrado embaixo, sabe? Então também não tem como. Enfim, eu tinha pensado em fazer um quarto secreto lá no estúdio. Só que quando eu fui mostrar pra vocês, simplesmente apareceu o ursinho amaldiçoado. Inclusive, eu nem falei mais nada, né? Mas olha só. Que foi a porta que eu tranquei ele. Vai ter gente aí que não vai estar lembrando de nada. Então eu vou pôr um take aqui do vídeo que esse ursinho apareceu. E a gente decidiu trancar ele ali. Gente, tinha muito tempo que não aparecia. O que é isso? Olha só. Gente, parece que alguém rasgou ele pra colocar alguma coisa dentro. Olha só. Eu tô tentando sentir pra ver se tem alguma coisa, sabe? Caraca. E foi um rasgo grande. Meu Deus do céu. Eu preciso chamar o Brenner. Eu preciso chamar o Brenner pra ele ver o que que apareceu ali. Meu bem, que bom que você entrou. Para, meu bem, de fazer gracinha. É sério. Ai, que susto. É uma coisa preocupante. Vem cá. Vem cá pra você ver. Olha só o que apareceu. Você não vai nem acreditar. Porque isso aqui tem muito tempo, tá? Que não aparece. Do nada apareceu ali. Eu não sei se é você me trollando. Ou o que que aconteceu, entendeu? Eu vim mostrar pra galera aqui uma coisa aqui dentro. Olha só. Olha só isso. Foi você? Óbvio que não. Eu tô lá na sala. Eu imaginei mesmo. Gente, e olha só o que tá atrás dele. É aquele que tinha o negócio dentro. Tinha alguma coisa dentro dele? Você não lembra que tinha alguma coisa dentro? Não. Porque eu fiz até um vídeo sobre isso. Tinha o que dentro dele? Não lembro. Acho que era um papelzinho. Alguma coisa escrita. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Lembrou? Lembrei. Pois é. Mas olha só. Eu vim aqui ontem. Ele desapareceu, gente. Desapareceu. Eu vim ontem. Eu já olhei em tudo. Já olhei dentro da barraca da Lívia. E ele simplesmente não tá mais aqui. Eu não sei o que que aconteceu. Mas eu acho até melhor ele não tá aqui. Porque hoje a Lívia chega aqui na mansão da Lagoa. E eu realmente não queria que esse ursinho estivesse aqui, entendeu? Mas já que ele sumiu, ainda é uma opção fazer o quarto secreto aqui nesse cômodo. Tipo, nesse banheiro. Tá vendo? Ele é bem grande, bem espaçoso. E aí dá pra eu fechar essa porta aqui. Porque é um banheiro que a gente não usa, como vocês podem ver. E eu pensei, mano, em fechar essa parte aqui, ó. E tipo, fazer o quarto secreto ali dentro, sabe? Eu realmente acho que seria um pouco mais difícil do banheiro achar. Mas ainda assim, eu não sei se seria o ideal, sabe? Mas vamos lá. Porque tem outros lugares aqui na mansão da Lagoa. Inclusive, tem um lugar muito legal. Essa aqui é a cama do quarto da Lívia, mano. E olha só. Ela tem um segredo bem aqui embaixo. Que quando você puxa... Tcharam! Quarto secreto. Mano, eu realmente acho que essa aqui é uma das melhores opções. Por quê? Dá pra eu fechar. E dá pra eu ficar ali. E dá pra fazer uma coisa bem legal aqui dentro, sabe? A Lívia guarda várias coisas dela aqui. E eu realmente gosto muito dessa ideia. Porque olha isso, mano. Quem que vai achar? Tipo, fica tampado. Então não dá pra ver essa alça. E quando eu entrar, eu posso colocar pra dentro. Porque aí fica bem mais difícil, né? Inclusive, é uma cama bem pesada. Tá vendo? Ela custa descer, meu Deus. O problema é se eu ficar presa lá dentro e realmente ninguém me encontrar, né? Enfim, mas eu vou estar com o meu celular. E muito bem equipado, entendeu? Então a gente pode escolher qualquer lugar da casa. Olha só. Outra opção que tinha aqui na mansão é esse negócio aqui, ó. Esse armário. Por quê? Dá pra tirar essa parte de cima. E aí vira um mega quarto secreto, né? O problema é que o Brenner já fez quarto secreto aqui. Eu não sei se vocês lembram. Ele gravou lá pro canal dele. Então assim, eu não sei se isso seria bom ou seria ruim. Por quê? Ele já fez aqui. Mas será que ele ia imaginar que eu ia fazer também? No mesmo lugar que ele fez? Eu acho que não, viu? Enfim, essa aqui é uma opção. E aí fica fechadinho. Eu gosto muito dessa opção. Porque dá pra eu ficar espionando o Brenner também, entendeu? A opção da cama e do banheiro não dá. Porque ele passa muito pouco. Então assim, vai ficar mais difícil. Enfim. Olha só. Tem aqui fora também, mano. E eu vi um pessoal fazendo quarto secreto dentro da piscina. Mas pra isso, eu acho que eu ia ter que esvaziar a minha piscina, né? Tive uma ideia! Assim, não vai ser tão secreto porque vai dar pra todo mundo ver, né? Mas eu posso fazer um quarto flutuante. E aí eu entro dentro dele. Mas aí não vai ser muito secreto, né? Enfim, mas tem essa opção também. Mano, aqui tem essa parte toda aqui embaixo, sabe? Mas não tem nenhum lugar pra esconder, nem nada do tipo. Enfim, as opções que eu tenho são essas aí que vocês viram. Tem uma partidinha aqui atrás também. Que sei lá, se eu conseguisse abrir essa porta aqui, ó. Se eu chamasse alguém pra abrir essa porta aqui, tem. Que inclusive eu poderia fazer um vídeo mostrando pra vocês. Porque eu também tenho essa curiosidade. Daria pra eu fazer um mega quartet crepe que o Brenner nunca ia descobrir. Porque eu poderia pedir pra recortar bem certinho aqui em cima. E aí fica com aquelas portas falsas, sabe? Que tipo, encaixa. E aí encaixar exatamente esse mesmo tampão. Enfim, eu não sei se isso daria muito certo, não. Mas se desse, eu acho que aqui seria o melhor lugar de todos. Galera, seguinte. Eu tava fazendo algumas ligações e pedindo algumas indicações. Porque eu realmente gostei muito da ideia desse quarto secreto ser aqui embaixo, entendeu? E assim, vocês podem não acreditar no que eu tô falando. Mas eu tava lá em cima ali com os cachorros e fazendo alguns telefonemas. E a hora que eu fui descer aqui de novo, porque a pessoa pediu pra tirar uma foto. Eu tô toda arrepiada. Eu vi alguma espécie de vulto, alguma coisa bem ali, mano. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas eu acabei de ver, sei lá, algum tipo de fantasma. Eu não sei se isso existe. Eu acho que não. Mas eu não sei se é porque eu fui passar muito rápido. Eu não sei o que aconteceu. Eu literalmente não sei. Eu tava descendo, ó. Eu vou fazer a cena de novo pra vocês. Eu desci aqui e eu tava descendo, tipo, rápido. E sabe quando a gente enxerga com a nossa visão panorâmica? Tipo, daqui assim, eu vi nitidamente uma coisa, tipo, bem grande. E um vulto depois, sabe? A hora que eu olhei. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se... Sei lá, mano. Eu tô enxergando coisas. Eu tô assustada. Porque sempre quando eu fico em casa, sozinha, eu fico muito assustada. E aí, às vezes, eu fico achando que eu tô vendo coisas, entendeu? Sabe uma coisa que é muito estranha que eu tô pensando agora? Bem naquele buraco ali, mano. Foi exatamente onde caiu meio que o meteoro aqui em casa. Até hoje, a gente não sabe o que aconteceu direito. Mas, mano, foi muito perto. Foi tipo aqui assim, tá vendo? Tipo, lá no fundo ali, do lado desse negócio. Só que aqui. Então, assim, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Se isso é algum tipo, sei lá, de alien. Parece até loucura. Mas é a única explicação, sabe? Se é algum tipo de ET, alguma coisa assim. Eu sei que eu vou entrar em casa, mano. Eu não vou ficar aqui sozinha, não. Galera, já vim aqui pra dentro. Ai, mano, eu deixei a janela aberta, eu acho. Olha só, eu fechei a porta e deixei a janela. Sério, vocês não têm noção. Tô muito assustada. É porque eu tô com dúvida. Realmente, dessa vez, eu não sei se eu vi ou se eu só tô achando, entendeu? Mas é melhor eu ficar aqui, bem segura. Deixa eu confirmar aqui que tá tudo trancado. Os cachorros estão bem. Eu vou subir, mano. Eu vou ficar lá em cima. E eu vou mandar mensagem pro Brenner também. Porque daqui a pouco ele deve estar chegando, sabe? Ele não tá aqui hoje porque é que eu vou fazer umas gravações lá na casa do Donaldinho. E assim, pra falar a verdade, eu não sei se eu vi mesmo, sabe? Mas não é possível que eu ia ver um vulto do nada, entendeu? Não tem condição, gente. Ninguém fica vendo coisa do nada, entendeu? Meu Deus do céu, eu tô muito assustada. Ainda bem que a Amora tá aqui comigo. Ela fica aqui em cima, como vocês sabem. Meu Deus do céu, gente. Vocês não têm noção dos sustos que eu levei. Eu literalmente vi como se fosse uma criatura muito alta. E aí depois, quando eu fui olhar pra ver se era isso mesmo que eu tava vendo, foi tipo um vulto, sabe? Tipo, eu não vi direito. Então eu não sei se foi uma coisa da minha cabeça ou se realmente aconteceu, entendeu? Isso tá me deixando muito, muito assustada.